Olá galera, cá estamos nós para mais um Se Liga Espírito, dessa vez num cenário completamente novo, vocês estão no meu quarto. Recebi um bocado de mensagem dos colegas aí, da galera falando sobre episódios super-heróis que gostaram muito e que queriam que a gente continuasse falando um pouco mais sobre isso, eu fiquei pensando em várias coisas, né? E uma das coisas que eu gostaria de contar para vocês é a minha experiência com o Homem-Formiga. Não sei se vocês conhecem o Homem-Formiga, é aquele cara que utiliza uma partícula especial, a partícula PIN, formada pelo Dr. PIN. Ele criou uma partícula que o cara consegue ficar pequenininho do tamanho do átomo e gigantesco do tamanho de um prédio. E eu fiquei pensando assim comigo, cara, eu sei como ensinar a fazer essa parada. E eu tenho que falar para a galera, tu quer ficar gigante? Vem comigo. Mas para te contar essa fórmula secreta, a gente precisa pensar, o Homem-Formiga, na verdade, ele não fica gigante, não vira um bichinho do tamanho do átomo. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele não é o corpo, ele é o espírito mortal, ele é o ser que habita dentro daquele corpo. E quem cresce e quem fica pequenininho é o corpo. E quando ele for lá para o mundo espiritual, ele não vai se ver gigante, ele não vai se ver pequenininho. E a fórmula que eu quero te trazer aqui para a gente trocar essa ideia é como ficar gigantesco espiritualmente. E como conseguir se diminuir espiritualmente. Olha a história desse cara, Jerônimo Mendoza. Um cara que nasceu em Tuiutaba, Minas Gerais, lá para 1900 e Guaraná de Rua, ele é bem antigamente. Esse cara, ele com 17 anos adorava jogar bola, o cara atleta, a galera chamava o cara de Tarzan. E com 17 anos ele começa a sentir umas dores no corpo, que começavam a dificultar a mobilidade do Jerônimo. Com 19 anos ele já começa a andar de muleta, passa para a cadeira de roda, depois para uma cama. E não mais mexe nenhuma parte do corpo. A não ser a boca e os olhos. Mas os olhos também passam a não ter função nenhuma, porque daqui a pouco o Jerônimo passa a ficar cego. Olha que situação. Esse cara, que poderia ser um atleta gigante, ele fica pequenininho aos olhos do mundo. É um cara que sofre os bullying, porque ele era deficiente físico, ele era deficiente visual. Mas você sabe que dentro dele tinha um comichão, que o cara não conseguia parar? Ele falava em várias casas espíritas da região dele. Os amigos resolvem juntar um dinheiro para comprar uma Kombi e levam eles para outros lugares do Brasil para o cara fazer palestra espírita. Sim, ele era espírita e entendia a condição dele de espírito encarnado num corpo com limites. E ele não parava de falar. E onde ele ia, dependendo do lugar, ele ajudava a fundar uma casa espírita. E fundou várias casas espíritas. A mãe do Jerônimo achava ele tão frenético em relação aos outros irmãos que falava assim, Meu filho, você não para. Você é meu filho mais limitado fisicamente, no entanto você é o que menos para em casa. Que isso, Jesus? Essa força que tinha dentro de Jerônimo era a sua verdadeira grandeza. E tudo que o mundo achava, ele era um cara que estava acamado, não podia pular de bungee jump para ser o cara maneiro que pula de bungee jump, não tinha a beleza que aparece nos painéis de propaganda, ele não tinha a visão para poder ver as coisas mais belas do mundo e falar Nossa, que beleza! E não podia sair por aí, indo, sei lá, andar de navio e fazer umas coisas malucas aí que poderia qualquer um estar fazendo. Ele não tinha nada que o enriquecesse aos olhos do mundo. Se ele era pequenininho, aos olhos do mundo, ele era grandão espiritualmente. Olha lá! Pequenininho e grandão. Pequenininho e grandão. Não parece a história do homem formiga? Jesus veio e deu exatamente essa letra. Pequenininho e grandão. Ele deu essa fórmula. Olha só o que ele faz. Numa passagem que está registrada lá no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, ele vai ver os apóstolos discutindo para quem ia ser o maior do reino dos céus. Os apóstolos estavam meio desesperados que Jesus ia desencarnar. Ele tinha avisado que ele ia ser crucificado. E Jesus chega e fala assim, Aquele entre vós todos que for o menor, esse mesmo será grande. Então quando a gente se faz menor aos olhos do mundo, quando a gente diminui aos olhos do mundo, a gente cresce espiritualmente. Tem muita gente que diz assim, por exemplo, Homem não chora. Homem, na verdade, ele tem que ser forte. Ele não tem que ter sentimentos. Ele não tem que falar de tristeza, de carinho. Homem não abraça. Homem não beija. Gente, olha isso. Se a gente quiser ser forte desse jeito, a gente vai acabar negando algo fundamental dentro da gente, que é o nosso sentimento. E a gente precisa falar sobre o nosso sentimento. A gente precisa revelar as nossas emoções. E isso é uma fortaleza dentro de nós. Então, falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre as nossas vivências, libertar esse coração nosso que precisa ganhar asas. Isso é uma potência enorme. Isso faz a gente grande, gigante espiritualmente. É muito mais forte do que uma partícula PIN. E se você gostou desse episódio, compartilhe com quem você gosta. Manda lá para um amigo que você acha que gostaria de receber essa mensagem. Ou então, senta aí, toma um café, conversa com a gente. Escreve aqui qual é o próximo herói que você gostaria que a gente trouxesse aqui. Que próxima conversa que você gostaria de ver no Se Liga Espírita. E um beijo no seu coração. Até a próxima. E um beijo no seu coração.